Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e o destaque da semana é o seguinte, a expulsão de Ana Paula do BBB 16 causa polêmica no Facebook e nas redes sociais. É o seguinte, a expulsão de Ana Paula Rinaust do BBB 16 na manhã desse sábado dia 5 pegou todo mundo de surpresa. Polêmica, a jornalista que já voltou de quatro paredões foi desclassificada após exagerar no álcool e agredir o companheiro de confinamento em Nã Oliveira durante uma festa na casa. O motivo alegado pela emissora é que a participante descumpriu uma regra do programa. Como era de se esperar, a saída de Ana Paula causou um alvoroço das redes sociais, dividindo opiniões dos internautas. Enquanto alguns lamentam o fato, outros vibraram com a decisão. Entre os que fizeram questões de comentar a classificação da mineira, estão Sônia Abrão, Monique Evans, Luís Amarilac e até alguns ex-BBBs. É o seguinte, tem mais, hein? Eu falei que ela era a pior participante de todas as edições do Big Brother Brasil. Eu falei. Já vai tarde, escreveu a apresentadora da Thalia Sua, Sônia Abrão. Monique também comemorou, repostando mensagens de outros internautas. André Gabeg, da primeira edição do reality show, se limitou a alfinetar os fãs da menina. Mas, olha, Ana Paula fez com que muita gente se revelasse. Gostar cegamente do que ela fazia é muito sobre a pessoa, provocou, aliás. Já Amarilac, famosa pelo vídeo dos bons riques, ficou revoltada. Para mim, o BBB16 acabou hoje. Nem a audiência eles não têm mais. Mas, a ex-BBB também, de Peloso, confessou que hoje, confessou que foi pego de surpresa. Como assim? Eu acordo e Ana Paula está expulsa. Escreveu ela no Twitter. O perfil oficial de Monique no Twitter, que está sendo atualizado pela família do Brother, lamentou a decisão do programa. Eu não acredito no que eu li agora. Gente, isso é sério mesmo? Minha aninha. Mas, vamos fazer o quê? Só desejo toda a sorte do mundo para Ana Paula Reinaldi. E dizer que, se precisar, estamos aqui. Dizia a postagem. Em outra, a família da Goiânia continuou. Não estou acreditando, até agora, que você saiu e deixou sua própria Monique. E deixou sua própria Monique. Toda a sorte do mundo para você. Ana, estamos juntos agora mais do que nunca, hein? Sabemos, Ana Paula, que você tem um coração que não é seu. Conte sempre conosco. A família de Ana Paula também usou as redes sociais para manifestar sua indignação. No Facebook, a irmã da jornalista fez um desabafo. Gente, é isso aí. Então, hoje, o assunto que está pegando é esse daí. É a expulsão de Ana Paula do BBB16. Se você concorda com a expulsão de Ana Paula, deixe seu comentário no canal, se inscreva nos Jogos Favoritos, compartilhe no Facebook. É isso aí. Por um quanto é só, muito obrigado a todos. Um abraço do Beckerhal e até mais.